Ultimamente nós estamos trabalhando em possíveis metodologias de como reconhecer e classificar megálitos proto-históricos, complexos megálitos que não são claramente rotulados como feitos pelo homem, mas que podem ter sido feitos em uma outra era desconhecida. Existe uma linha muito tênue entre as formas naturais e artificiais das rochas. Alguns tentam argumentar e convencer que todo o granito deste planeta é artificial, ou ainda ossadas de seres gigantescos. Arriscam dizer que todas as montanhas do nosso planeta são prédios de tijolos derretidos do passado. Ok, pessoas confusas e sem experiência anterior em pesquisas históricas têm o direito de fantasiar o que quiserem. Mas essa ideia, ainda que pareça bizarra, levantou uma questão. Muitos pesquisadores estão trabalhando na classificação de tipos de alvenaria, estilos arquitetônicos, semelhanças em aspectos estéticos de diferentes culturas, distantes umas das outras, etc. Mas ninguém se preocupa em fazer um sistema de estudo e classificação nessas enormes ruínas de estilo natural, digamos assim, que podemos encontrar em todo o mundo. Elas existem, isso é um fato. Não podem ser varridas para debaixo do tapete. Existem dois pontos extremos. Os engravatados, é claro, chamam a todos os achados de pareidolia, formações naturais, fantasias doentias, etc. E fica por isso mesmo, com o aval do selo acadêmico da oficialidade. Do outro lado, temos os recém-nascidos pesquisadores alternativos independentes de última geração, que muitas vezes caem no extremo oposto e declaram em voz alta que tudo em nosso planeta, que há alguns anos atrás chamávamos de belezas naturais, são criações artificiais de alguma raça mística, e melhor ainda, de alienígenas, quem sabe deuses ou gigantes bíblicos, titãs, quem sabe? Difícil dizer qual dos dois extremos está mais equivocado, pois o extremismo sempre leva à precipitação das afirmações, o que, por definição, é um precipício científico. Tudo o que é precipitado está etimologicamente em processo de queda. Pois o verbo precipitar provém do substantivo precipício. Mas uma coisa está clara. É urgente definir o que é e o que não é criação artificial. Estabelecer critérios e definir que métodos usar para reconhecer se o sítio natural foi realmente formado por um processo geológico ou erosivo natural, ou se faz parte do nosso patrimônio ancestral. Isso parece fácil, mas não é. Primeiro, porque muitas ruínas estão tão erodidas que realmente se transformaram em pilhas de rochas de aparência muito natural. Segundo, porque as raças proto-históricas anteriores costumavam viver em profunda harmonia e simbiose com a natureza e suas criações geralmente se exibem como parte orgânica do ambiente natural. Terceiro, como sabemos, tudo é consciente, inclusive a Terra, que pode, ela própria, estar em constante expansão e processo de criação e formação. E a questão é, se considerarmos esta consciência universal como parte da criação, ela seria artificial ou natural? Quarto, temos que definir o que é criação artificial e o que não é, pois o ser humano também faz parte da natureza da Terra, não é verdade? Logo, temos que dividir seus feitos humanos ou de outras humanidades anteriores, cujas ações também resultam em criações artificiais. Então, temos que levar em conta se é apenas uma estrutura material, ou se este lugar é também a área energética, onde teríamos que contar com mais do que a realidade visível, que pode ser captada por nossos sentidos. Isso levaria a uma outra gama científica de pesquisa, especialmente para conferir este assunto. Então, há um campo enorme para ser esclarecido, para elucidarmos todas essas questões com argumentos e provas coerentes, capazes de superar esses dois lados, cada um deles alucinado ao seu próprio modo em ambos os extremos. Já vi milhares destes sites, páginas e canais, e ouso dizer, É possível ter um olho treinado nas formas e estilos, e intuitivamente consigo detectar se é ou não criação artificial. Mas o mais importante nessa questão não é ser capaz de detectar, mas sim argumentar um ponto de vista de forma irrefutável. Para isso, é preciso desenvolver métodos, padrões e critérios, que tornem a argumentação concisa, coerente e definitiva, de modo a separar o joio do trigo na pesquisa científica e, desta forma, levar estas conclusões até o nível acadêmico. Como bom exemplo, um dos sítios megalíticos mais interessantes e curiosos do mundo, que fica no topo da montanha Votavara, na Carelha, península de Kola, na Rússia, fronteira com a Finlândia. Aqui temos um contato com a ínfima parte da herança do continente perdido e da mítica civilização de Hiperbórea. É extremamente importante provar que essas ruínas são de origem artificial e não natural. Pois é, uma das pedras fundamentais da história geral do nosso mundo. Não para acreditar, mas para provar. Então, funcionará como um pequeno passo na direção certa para revelar o passado glorioso deste nosso mundo. Aqui vemos o mapa do Polo Norte, do cartógrafo e matemático Gerardus Mercatori, do século XVI, e o mito da Hiperbórea. Bom, a Hiperbórea era, na mitologia grega, uma terra mítica, perpetuamente ensolarada, situada num lugar muito distante, ao norte, na extremidade setentrional da Terra. Essa região seria habitada, segundo os antigos gregos, por um povo igualmente lendário, os Hiperbóreos. Hiperbórea, que significa muito além do Bóreas, o vento que sopra do norte, significa, basicamente, traduzido, muito além do norte. Nos mapas gregos do período de Alexandre, o Grande, a Hiperbórea, mostrada por vezes como uma península, por vezes como uma ilha, localizava-se além da França, possuindo maior área latitudinal que longitudinal. Aparentemente, a Hiperbórea é o resultado de uma combinação de noções do que hoje seria a Grã-Bretanha e a Escandinávia. O que impressiona no tocante a Hiperbórea é que a região era uma das muitas terras incógnitas nos mundos gregos e romano antigos, onde Plínio e Heródoto, bem como Virgílio e Cícero, relataram que ali as pessoas atingiam idades de mil anos e gozavam de vidas permeadas de completa felicidade. De acordo com Heródoto, os Hiperbóreos viviam para além dos Arimaspos, que eram os Ciclopes, e foram visitados por Aristéias, de quem se diz haver escrito um poema, hoje perdido, falando daquela raça. Heródoto relata que também Exíodo menciona os Hiperbóreos, como disse ele, e também Homero, em sua Epígones, se é que tal trabalho dele realmente veio. Fecha aspas. Além disso, dizia-se que o Sol nascia e punha-se apenas uma vez ao ano na Hiperbórea, e ali havia grandes quantidades massivas de ouro, que eram guardadas pelos grifos. O que você acha desse assunto? Fantástico! Se você gostou, deixe seu like no vídeo, verifique se está inscrito, inscreva-se no canal, ative o sino para receber todas as notificações. Se deseja estudar mais a fundo esses e outros assuntos, venha estudar conosco no Instituto Licentia. www.institutolicentia.com E aqui você tem mais dois vídeos com assuntos relacionados a esse, para você assistir. E não esqueça de divulgar o canal Além da Nuvem, para sua família e seus amigos, nas suas redes sociais, porque a verdade importa. Então, compartilhe! O que você acha 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 que